A primeira vez Joga a lambada pra cá, joga a lambada pra lá Coloca o teu corpo no meu, jogando lambada um doeteu Joga a lambada pra cá, joga a lambada pra lá Coloca o teu corpo no meu, jogando lambada um doeteu Como é bom viver perto de você e tentar te convencer Só mais uma vez, faz o que já fez, vem repartir o prazer Joga a lambada pra cá, joga a lambada pra lá Coloca o teu corpo no meu, jogando lambada um doeteu Joga a lambada pra cá, joga a lambada pra lá Coloca o teu corpo no meu, jogando lambada um doeteu Da primeira vez eu fui tão feliz Quando o jogo começou Joga o teu corpo no meu, jogando lambada um doeteu Joga a lambada pra cá, joga a lambada um doeteu Joga a lambada pra cá, joga a lambada pra lá Coloca o teu corpo no meu, jogando lambada um doeteu Soca a lambada pra cá, soca a lambada pra lá Colou teu corpo no meu, soca a lambada um doeteu Soca a lambada pra cá, soca a lambada pra lá Colou teu corpo no meu, soca a lambada um doeteu